Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, e dessa vez galera trazendo pra vocês uma notícia não muito boa sobre os assaltos do GTA Online, pois é pessoal, a Rockstar um tempo atrás anunciou um pack de atualizações chamado Atualização de Primavera, que seria dividido em 4 partes onde a última parte dela saiu na semana passada que foi a DLC I'm Not a Hipster, e segundo o combinado junto a ela era pra ver os assaltos a bancos, que tem sido aguardado por milhares de fãs, porém mais uma vez nada disso aconteceu, sobre esse assunto a Rockstar emitiu uma nota nos comentários de um post pedindo desculpas aos fãs e dizendo que o projeto tá levando mais tempo que o esperado pra ficar pronto e que tiveram que adiar mais uma vez a saída dos assaltos. Isso mesmo, eles adiaram mais uma vez o lançamento dos assaltos. Eu só não entendo porque de tanta demora, o jogo já vai completar um ano de lançamento em setembro e ainda nada dos assaltos, das duas uma. Talvez essa demora toda seja devido a um novo projeto de assaltos, mais bem trabalhado, porque a gente já tinha uma noção mais ou menos de como iam ser os assaltos, mas a Rockstar é foda né galera. Ela tem um pensamento bem além do nosso, então eles devem tá melhorando esse projeto pra algo de outro nível e tão lapidando isso aí. E vindo da Rockstar né galera, não dá pra duvidar de nada. Outro ponto que também dá pra levar em conta é a possibilidade deles quererem lançar os assaltos junto com o lançamento da nova versão do game pra nova geração. Se for realmente isso aí vai ser foda né galera, vamos ter que esperar aí mais ou menos até setembro, outubro, que é quando tá previsto pra lançar essa nova versão do jogo, pra poder jogar os assaltos. Puta mano, se for isso realmente vai demorar pra caramba e a galera vai ficar meio revoltada. Por enquanto a gente não tem nenhuma data oficial pro lançamento dos assaltos, nem também pro lançamento da nova versão do jogo. Então a única opção é ficar jogando aquelas missões de assalto mods lá do modo captura que eu já trouxe aqui pra vocês também. Mas o que será que a Rockstar tá preparando pra gente de tão grandioso que tá demorando tanto hein galera? Só nos resta agora aguardar. E é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi curtinho, mas é um assunto bem importante que muita gente tava pedindo que eu falasse sobre, então tá aí o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele like, maroto, adicione o vídeo favorito pra ajudar na divulgação e compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Se você viu pela minha fanpage no Facebook, pela GTA V UFC ou então pela Vinciados em GTA, volta lá e compartilha o post que isso ajuda demais na divulgação galera, ajuda bem mais do que deixar lá só o seu like, então volta lá e compartilha o post. Se você curtiu o vídeo e ainda não é inscrito no canal Sony Play, se inscreva que sempre que sair vídeo novos de notícias do GTA V e muitos outros vídeos que eu sempre posto aqui no canal Sony Play, você vai ficar sabendo. E você pode também curtir a minha fanpage no Facebook, facebook.com.br e me seguir no Twitter, arroba DJ Sunderline, que sempre que sair vídeo novo eu posto lá e você fica sabendo. E também eu tô postando umas tirinhas lá, então tá bem legal, curte lá que vale muito a pena. E aqui embaixo na descrição tem o link da minha extensão pro Mozilla Firefox e pro Google Chrome, que sempre que sair vídeo novo ela te avisa lá no seu navegador, sem você precisar tá no YouTube ou então no Facebook, beleza? É isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aquele abraço e falou! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri